Estimado Padre Carlos, irmãos e irmãs aqui presentes no santuário, aqueles que nos acompanham em casa também, a Palavra de Deus hoje, ela é muito clara no seu ensinamento para nós. Nós estamos no tempo comum e nesse tempo comum, uma das maiores lições, ensinamentos que a Palavra nos traz é como viver bem a nossa vida cristã. E hoje então no Evangelho Jesus mostra como que Ele ensina, como que Ele transmite o conhecimento. Ele faz isso através de parábolas. E por que que Ele faz isso através de parábolas? Mas, olhando o Evangelho, a impressão que nós temos, a impressão inicial, hein? Não é a verdadeira ainda. A impressão inicial que nós temos é que Jesus, parece que o desejo dEle é esconder as coisas de Deus, as coisas do reino das pessoas. Mas não é isso. O objetivo dEle não é esconder. O objetivo de Jesus é ensinar e, ao mesmo tempo, Ele deseja que esse ensino seja bem compreendido por aquele que recebe. É que nem uma professora, um professor. Ele dá aula e o desejo dEle não é só dar uma boa aula e fazer para isso uma boa preparação. O desejo maior de um professor ou professora é que o seu aluno aprenda. E para que esse aluno aprenda, ele tem que estar aberto. Ele tem que estar, de fato, desejoso desse conhecimento. Senão, não dá certo. Senão, não vai prestar, não vai funcionar. Lembram ontem, quando ele falava do semeador, aquela parábola do semeador? Lá dizia, a semente é lançada pelo semeador e ela cai em terrenos variados. E a eficiência dos frutos vai depender do terreno. A semente já tem força própria. A semente é a palavra de Deus. Nunca eu posso duvidar da força que tem a palavra de Deus. Por que ela tem força própria? Porque ela é de Deus. Porque ela é conduzida, ela é motivada, ela é fundamentada na força do Espírito Santo. Agora, essa palavra de Deus, essa semente, também depende do terreno onde ela cai. Então, no caso que nem a aula, a eficiência do ensino depende também do aluno que recebe aquele ensino. Então, por isso que Jesus ensina em parábolas. Ele fala aqui no Evangelho. Para que as pessoas olhem, mas nem sempre consigam enxergar. Ouçam, mas nem sempre consigam escutar. Por quê? Porque a parábola faz com que a pessoa comece a pensar, a refletir. E mais do que isso, comece também a colocar aquilo que está refletindo, pensando e entendendo na vida. Colocar em prática no dia a dia. Para isso, tem que ter, de novo, insisto, o coração aberto. Aliás, essa é a grande reclamação hoje do profeta aqui, Jeremias. O que ele vai reclamar aqui na leitura que nós ouvimos aqui, na primeira leitura? Ele vai reclamar aqui, o povo de Deus, muitas vezes foi um povo infiel. Um povo que Deus fez tudo por eles. Tirou lá do Egito, levou até a Terra Prometida, mas no meio do caminho. Muita lamentação, muito murmúrio, muita reclamação, mas muita infidelidade. Aí o profeta reclama, é um povo que tem o coração fechado. Olha lá. Dois pecados cometeu esse povo. Abandonou-me a mim, fonte de água viva. E preferiu cavar cisternas buscando uma água que não presta. Deus é água viva, mas esse povo virou as costas e está buscando cisterna onde não tem água de verdade. Muitas vezes, ou a água é difícil, quer dizer, adorando outros deuses e assim por diante. Porque o Salmo depois completa, não é? Olha o que diz o Salmo aqui bem claro. Em vós, em ser de Deus, está a fonte da vida, ó Senhor. Então, por que se fechar a Ele? Por que fechar nosso coração a Deus, se é dEle que nos vem a vida? Então, aí entra a parábola. Ela vem para que nós consigamos abrir nosso coração. Para que a mensagem não chegue de qualquer jeito às pessoas. Mas que elas recebam bem a palavra de Deus. Eu me lembro daquela historinha que vocês conhecem, de um homem que pintou um quadro com Jesus batendo numa porta. Vocês conhecem esse quadro aí? É muito famoso, né? E aí, então, o pessoal olhando aquele quadro maravilhoso, bem pintado, com todos os detalhes ali presentes. Alguém observou. É, espera um pouco, tem uma falha aqui nesse quadro. Qual que é a falha, o autor do quadro, o pintor, perguntou. Aqui, ó, a porta que você pintou não tem tranca. Como é que pode isso? Como é que Jesus vai entrar aí sem tranca? Falhou, está faltando a tranca. Ele falou, não, não está faltando tranca coisa nenhuma. Essa porta, essa casa representa o coração do homem. Essa porta representa a porta do coração do homem. Deus não arromba a porta do coração do homem. Ele tem que abrir. O homem tem que permitir que, né, ir lá abrir essa porta para que Deus possa entrar e acontecer na vida dele. Entendeu? Pelo menos isso, né, gente? Pelo menos isso, né, Deus pede que a gente ajude e colabore. Porque a maior parte, a maior obra Ele já fez. Morreu por nós. Nos deu a salvação. Nos mostrou o que Ele deseja, a vontade dEle, através do Evangelho. O que mais que nós queremos? Está aí, ó, claro e evidente o que Deus deseja. Agora, nós, muitas vezes, não é que nós não queremos, não sabemos ou não conseguimos compreender. Mas nós compreendemos, mas não vivemos. Aí diz o ditado, né, o cego maior é aquele que não quer ver. É aquele que, né, se renega a ver. Rejeita Deus. Vira as costas para Ele. Então, por isso que Jesus ensina em parábolas. Para que o conhecimento não chegue de qualquer maneira. Para que as pérolas não sejam jogadas aos porcos. Mas para que a mensagem seja bem recebida pelas pessoas. Então, a parábola tem essa função. É a mesma função que a gente lá, quando começou a escola. Como é que nós começamos o aprendizado? Você já chega na escola lendo e escrevendo? Não. É ABC. Um, dois, três. Mais do que isso. A professora, geralmente, no comecinho de tudo, lá no prézinho, é apenas através de figuras que nós começamos a entender as coisas. De historinhas. A professora conta historinha. E aí a historinha dela tem uma lição no final, uma lição de moral. É ali que nós aprendemos. Dessa maneira. Facilita o conhecimento. E a criança não aprende de uma hora para a outra. Ela vai, aos poucos, buscando esse aprendizado. É que nem parabólica. Vamos falar de parabólica também. Não tem parabólica? Está acabando quase, né? As parabólicas, está trocando aí o negócio, o sistema. Mas a parabólica faz isso. É uma antena que fica lá fora, grandona, captando o sinal. E para chegar até a televisão. Só que entre a antena e a televisão tem um negocinho muito importante. Que se chama decodificador. Se não tiver aquilo lá, não adianta nada ter a parabólica e nem a televisão. Não vai virar nada. O sinal vai ser captado, mas não vai chegar na tela e não vai virar imagem. Então, decodificador é fundamental. No caso nosso, em relação à fé, a parábola de Jesus que ele conta, né? Ou seja, o ensinamento que vem, os sinais. Qual que é o nosso decodificador, gente? É a fé. É a fé. É a fé que decodifica os sinais de Deus. Para que eles se tornem uma imagem clara em nossa vida. Parábola é isso. Jesus não dá o prato pronto. Ele nos dá os ingredientes e nós vamos fazer esse prato. E no fazer o prato, nós vamos aprender a cozinhar. Entendeu? Porque se ele desse pronta, que nem você, pai e mãe aí. Dá a comidinha pronta para o seu filho. Faz tudo o que ele deseja. Dá para ele tudo de mão beijada. Você vai criar um filho que depois não consegue nunca enfrentar o mundo. Ele vai cair na primeira bordoada que o mundo der. É assim mesmo. Porque a gente consegue resistência através das adversidades. Através dos desafios. Então, Jesus ensina em parábola por causa disso. Ele falou, em verdade, muitos desejaram ver o que estão vendo e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Hoje, temos que ver, ouvir, né? Ver a ação de Deus no nosso meio. Ouvir os seus ensinamentos. Para que nós possamos receber isso em nosso coração, em nossa vida. O Senhor nos ajude. Que a nossa fé nos ajude a alcançar esse discernimento. E não só aprender as coisas de Deus. Mas também praticá-las, que é o nosso maior desafio. Vamos ficar em pé agora. E com muita confiança e fé. Apresentar a Deus as nossas preces. A oração dos fiéis. Acompanhamos. A oração dos fiéis. A oração dos fiéis. Obrigado.